Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos para a nossa aula de Ciências da Semana. Nessa semana, finalmente, a gente vai encerrar a primeira parte da Unidade 1, tá? Nós ainda não vamos encerrar a Unidade 1, ainda tem mais alguns temas para a gente ver na Unidade 1. Mas a primeira parte da Unidade 1 a gente encerra agora com o tema 5. Onde a gente vai falar um pouquinho sobre a energia que os alimentos, os nutrientes presentes nos alimentos nos fornecem e a importância de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável, especialmente nos dias de hoje, né? Que é tão importante para a nossa saúde, tá? Bom, relembrando um pouquinho, a gente viu já nos temas anteriores que para a manutenção do funcionamento do nosso corpo, para a manutenção do funcionamento das células que formam o nosso organismo, nós precisamos de energia, tá? Essa energia, ela nos é fornecida através do oxigênio que a gente respira e também através dos alimentos que a gente ingere, tá? Nos alimentos, a gente encontra cinco principais nutrientes. São eles as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Esses são os cinco principais nutrientes que os alimentos que a gente ingere nos fornecem, tá bom? Esses nutrientes, eles são responsáveis justamente por nos fornecer a energia que o nosso corpo precisa, tá? É através desses nutrientes que a gente vai obter a energia que as nossas células precisam para realizar todos os processos que mantêm o nosso organismo funcionando, tá bom? Então, é graças a essa energia que esses nutrientes, esses cinco principais nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais, nos fornecem que as nossas células se mantêm vivas, funcionando e mantêm o nosso organismo também vivo e funcionando, tá? Agora, será que a energia que esses nutrientes, né, fornecem para o nosso corpo, será que é igual em todos os nutrientes? Será que é a mesma quantidade de energia, né, que, por exemplo, a mesma quantidade de energia que as vitaminas nos fornecem, será que os lipídios também fornecem a mesma quantidade de energia? Não, é diferente, tá bom? Então, eles fornecem quantidades de energia, os nutrientes fornecem quantidade de energia diferente, tá? A gente vai ver um exemplo aqui nesse gráfico, nessa tabela aqui, vou explicar já já para vocês. Então, tudo vai depender do tipo de alimento que a gente consome mais, tá? Para a gente saber, mais ou menos, né, o quanto de energia a gente está obtendo, tá bom? Através dos nutrientes, né, que a gente está ingerindo naquele determinado alimento que a gente come, ou de mais, ou de menos, tá? Daí, a importância de uma alimentação equilibrada, essa é a palavra, assim, a palavra-chave, né? Uma alimentação equilibrada. Aqui, como diz até o destaque aqui do tema, olha, uma dieta equilibrada, tá? Que deve conter, né, os cinco principais nutrientes, tá? Numa quantidade aí variada, para que haja aí o fornecimento de energia numa quantidade saudável, tá bom? Existe uma forma da gente medir, tá? A energia. Geralmente, a energia, ela é expressa, né, em quilocalorias, tá? Vocês já devem ter visto isso, tá? Então, a gente costuma chamar, né, a energia fornecida por um nutriente de quilocaloria. Uma quilocaloria, que a gente escreve cacau, a gente escreve assim, olha, uma quilocaloria, quilocaloria, equivale, é igual a mil calorias, tá? Mil calorias. Então, a gente sempre vai usar essa unidade aqui, para não ficar tão, com um número tão grande, tá? Porque se a gente for usar só em calorias, vai ficar um número muito elevado, tá bom? Então, a gente vai usar sempre quilocalorias, tá? É a unidade que nós vamos expressar aí a energia fornecida pelos nutrientes dos alimentos. Só para vocês terem uma ideia, então, da diferença, né, da energia fornecida por alguns nutrientes, olha só o que diz aqui esse gráfico. Vamos imaginar aí um grama, um grama, olha, um grama apenas de lipídios, um grama de carboidratos e um grama de proteínas. Então, vamos imaginar aí um grama de um alimento que seja rico em lipídio, gordura, um grama de um alimento que seja muito rico em carboidrato e um grama de um alimento que seja muito rico em proteínas. Olha a diferença na quantidade de energia, de quilocalorias, né, que esses alimentos, né, que esses nutrientes vão me fornecer. Olha só. Os lipídios, em um grama de lipídios, ele vai me fornecer nove quilocalorias, tá? Então, um grama de lipídios vai me fornecer uma quantidade de energia equivalente a nove quilocalorias. Já a mesma quantidade de carboidrato, olha, um grama de carboidrato me fornece quatro quilocalorias de energia, tá? E também um grama de proteínas, um grama de proteínas me fornece também quatro quilocalorias, tá? Então, deu pra perceber aqui que disparado, né, os lipídios, as gorduras que a gente estudou na aula passada, os lipídios fornecem aí uma quantidade de energia muito maior, tá? Fornece uma quantidade de energia de quilocalorias, né, numa determinada porção aí, muito maior, tá? Não é à toa que os lipídios são considerados entre os cinco principais nutrientes, os nutrientes, né, os lipídios é considerados um nutriente de maior valor energético, tá? É aquele que tem maior valor calórico, né, maior valor energético, calórico é a mesma coisa, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção aí na ingestão aí dos lipídios, das gorduras, tá bom? Então, continuando aí, vamos falar então um pouquinho agora das necessidades energéticas, né, do nosso organismo, pro nosso corpo. Nós temos necessidades energéticas, né, o nosso organismo tem necessidades energéticas que variam, tá? Varia muito, varia, por exemplo, de uma pessoa pra pessoa varia se a pessoa é adulta, se é uma criança, tá? Geralmente uma criança necessita de menos energia, tá? Um adulto já necessita de uma quantidade de energia maior por dia. Varia também com relação ao sexo, tá? Geralmente homens têm uma necessidade energética um pouquinho maior do que as mulheres, tá bom? Depende também da massa corpórea, tá? Se a pessoa é magra ou se a pessoa é mais gordinha, tá bom? Então, tem várias coisas que interferem aí na necessidade energética de uma pessoa. Olha, o tipo de atividade que a pessoa realiza no dia a dia, tá? Uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa que trabalha num escritório, sentada o dia todo, só trabalhando ali, mexendo no computador, sentada, né, sem se movimentar. Essa pessoa, ela vai ter uma necessidade energética por dia bem menor do que um pedreiro, por exemplo, tá? Do que um trabalhador rural, tá? Que trabalha lá no sol, fazendo serviço pesado, né, serviço que consome mais energia, né? Então, tudo isso interfere na necessidade energética de cada pessoa, tá bom? Então, o que eu preciso, o que eu, eu, professora Kelly, preciso de energia pro meu organismo durante o dia, durante um dia, é diferente do que cada um de vocês precisam de energia pro organismo de vocês, tá? Tudo vai depender aí de vários fatores, da idade, do sexo, tá? Mulher, homem, tem diferença, tá bom? Da atividade que realiza no dia a dia, tudo isso, tá bom? Em média, a gente tem esse número aqui pra fazer uma comparação, olha. Então, em média, um homem, um homem, ele necessita, né, por dia, que é justamente aquilo que ele gasta por dia, um homem, ele costuma gastar por dia entre 2.400 kcal e 2.600 kcal por dia, ou seja, se ele gasta isso por dia, é o que ele precisa, pelo menos entre isso pra poder ele repor, tá? Uma mulher já é um pouco menos, olha lá. Uma mulher já necessita em torno de 1.800 kcal a 2.000 kcal por dia, tá? Então, as mulheres costumam gastar um pouquinho menos de energia por dia e os homens gastam um pouco mais, tá? De quilocalorias por dia. Até porque a frequência cardíaca dos homens costuma ser um pouquinho maior, tá? E tudo isso interfere aqui no gasto de energia, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, se uma pessoa gasta isso daqui, uma mulher, por exemplo, gasta em torno de 2.000 kcal, vamos pegar esse número aqui, olha. Se uma mulher gasta, né, consome por dia cerca de 2.000 kcal, ela vai precisar também por dia de, pelo menos, no mínimo, repor 2.000 kcal, tá? Essas 2.000 kcal que ela vai gastar durante o dia, ela vai estar repondo ao mesmo tempo através do quê? Através dos alimentos que ela vai comendo durante o dia, tá? Então, conforme gasta, conforme a gente gasta, né, a energia, a gente tem que ir repondo, tá? Agora, em que, né, que essa energia é gasta, né, em que que ela é utilizada? Vocês vão ficar bobos, mas vocês nem imaginam. 75% cerca de, 75%, olha, 75% de, por exemplo, essas 2.000 kcal que uma mulher adulta, vamos supor, né, uma mulher adulta, gasta por dia, 75% dessa energia, dessas 2.000 kcal é só pra ela manter o seu organismo funcionando, tá? É pra células funcionarem, tá? Se manterem ativas, funcionando, é pros batimentos cardíacos, é pro processo respiratório, tá? Nós chamamos, tudo isso daqui, olha, esses 75%, né, de energia consumida durante o dia, que são as necessidades básicas do corpo, a gente chama de metabolismo basal. Então, pessoal, das 2.000 kcal, das 2.000 kcal que uma mulher gasta por dia, 75% é pra manter esse metabolismo basal, ou seja, se manter viva, se manter funcionando, manter o seu organismo funcionando, manter o coração batendo, manter os movimentos respiratórios, manter o processo, né, respiratório, tá? Manter as células, tá? Atuando, né, as células funcionando, manter a temperatura corporal, manter a temperatura do corpo, isso também consome bastante energia, manter a nossa temperatura sempre estável, né, sempre em torno lá dos 35, 36 graus, que é a temperatura normal do nosso corpo, tá? Então, 75% dessas 2.000 kcal que uma mulher gasta de energia por dia é pra manter isso, tá bom? Então, o restante, o restante, né, dessa energia, ela vai utilizar onde? Ela vai utilizar, por exemplo, pra crescer, né, se é uma criança, né, em fase de crescimento, ela vai utilizar pra realizar uma atividade física, tá? Pra se movimentar, pra andar, pra falar, tá? Ou seja, pela movimentação do corpo, atividade muscular, né, e na movimentação do corpo, tá bom? Bom, por dia, então, são necessárias quantidades de energia, então, diferentes, né, dependendo do que a pessoa realiza aí por dia, tá, de atividade física, são necessárias, então, quantidades diferentes de energia do que uma pessoa vai precisar, tá bom? Pra repor aquilo que ela gasta durante o dia. Só pra gente encerrar essa página, antes de eu ir pra outra página, aqui tá mostrando um exemplo, olha, tem uma mesma quantidade aqui nesse prato, uma mesma quantidade de arroz e feijão, né? Tem cerca de, pelo que tá dizendo aqui na legenda, cerca de 25 gramas, tá? Olha a diferença de quantidade energética, né, que 25 gramas de arroz me fornece e 25 gramas de feijão me fornece. É, 25 gramas de arroz e 20 gramas de feijão, olha lá. 25 gramas de arroz. 25 gramas de arroz, geralmente, vai me fornecer 41 quilocalorias. Já 20 gramas de feijão, um pouquinho menos, né, de feijão, fornece, olha, bem menos, olha a diferença, 14 quilocalorias, tá? Então, o feijão, ele é um alimento menos calórico. Ah, mas então significa que o arroz é mais nutritivo do que o feijão? Não, não é isso que eu quis dizer, tá? Aqui nós estamos falando de energia, de caloria, tá? A gente tá falando apenas de caloria, ou seja, de necessidade energética que os alimentos fornecem, tá bom? Então, o arroz, nesse ponto, ele fornece muito mais energia do que o feijão. Porém, o feijão tem outros nutrientes que são muitíssimo importantes para o nosso organismo, tá? Outras substâncias, né, outros fatores que são muito importantíssimos para o nosso organismo, tá bom? O próprio ferro, né, que é um dos elementos lá compostos dos sais minerais, que tá presente no feijão. Proteína, né, uma proteína riquíssima, né, que está presente aqui no feijão. Feijão é riquíssimo em proteína, ou seja, é um tipo de alimento que, por ser mais rico em proteína, ele vai me fornecer uma quantidade um pouquinho menor de energia, de caloria, tá? O arroz, ao contrário, ele já me fornece um pouquinho mais de energia, de caloria, tá bom? Bom, aqui, olha, na outra página, a gente tem uma tabela que mostra um pouquinho, olha, do que a gente costuma gastar por dia, a gente, não, é um adulto, né, aqui eles pegaram um exemplo de um adulto, uma pessoa aí de aproximadamente 70 quilos, tá? Uma pessoa de aproximadamente 70 quilos, ela, por dia, né, não, por dia não, desculpa, é por hora. Essa tabela aqui tá mostrando por hora o que que acontece, tá? Olha aqui, ó, gasto energético por hora, por hora a gente vai analisar, tá? Olha só, pra gente provar que até mesmo dormindo, né, a gente tá gastando energia, tá? Por hora, uma pessoa de aproximadamente aí 70 quilos, Enquanto ela está dormindo, ela consome, olha, ela gasta cerca de 60 quilocalorias por hora, tá? Então, por hora, dormindo, apenas dormindo, a pessoa gasta 60 quilocalorias por hora. Olha, mas que jeito? Se ela tá parada, se ela tá sem atividade nenhuma, ela tá dormindo, Ela tá dormindo, tudo bem, mas ela não tá respirando? Ela não está com os batimentos cardíacos funcionando, né, com o coração batendo? Ela tá tendo atividade cerebral também, mesmo dormindo, ela tá tendo atividade cerebral. E pra manter tudo isso, ela tem que gastar energia também, tá? É o tal do, que eu falei na outra página, metabolismo basal, tá bom? É a energia gasta pra manter o nosso organismo funcionando, manter o nosso organismo vivo, tá? Olha aqui agora, ficar de pé. Ficar de pé, só o fato de ficar em pé, parado, consome, olha, cerca de 120 quilocalorias por hora. O trabalho doméstico, se bem que isso daqui é meio, é um dado assim, meio que impreciso, né? Porque aí varia, né? Depende do trabalho doméstico, né? Se é um trabalho doméstico muito cansativo, né? Passar pano, lavar roupa, passar roupa, lavar banheiro. Ou seja, você fazer tudo isso, né? Em uma hora, eu acredito que não vai ser só 180 quilocalorias por hora, não. Até vai ser mais, tá? Porque o trabalho doméstico é bastante puxado. As meninas que o digam, né? A gente sabe muito bem que o trabalho doméstico aí é bastante puxado. Eu acredito que seja até mais do que isso, 180 quilocalorias por hora. O caminhar, né? Caminhar. A caminhada, olha, em uma hora, normalmente se consome aí, se gasta, né? É 240 quilocalorias por hora. Andar de bicicleta já gasta um pouquinho mais, olha, porque andar de bicicleta você vai forçar um pouquinho mais, tá? Você vai movimentar um pouquinho mais as pernas, né? Vai precisar de mais força, ou seja, vai acelerar um pouquinho mais os batimentos cardíacos, a respiração. Então, vai gastar mais energia, olha lá. 480 quilocalorias por hora. E olha só subir escada. Quem tem oportunidade aí de viver, né? De morar num prédio, né? Que não seja tão alto, né? Se tiver oportunidade aí de deixar de usar o elevador e usar as escadas, olha só que atividade que pode realizar, né? Porque subir escadas, gente, em uma hora você subindo escadas, você consome cerca de 900 quilocalorias por hora, hein? É muito, hein? É uma atividade física. A gente conversando com os professores de educação física, né? Eles explicam que é uma atividade física, né? O ato de subir escada, subir e descer escada, é uma atividade física, assim, completa, tá? E que exige muito, assim, muito esforço realmente do organismo, tá? Então, é isso, pessoal. Nesse primeiro vídeo, essa é a primeira parte do tema 5. Próximo vídeo, vou voltar com a segunda parte do tema 5, que a gente vai falar mais especificamente da importância de uma alimentação saudável, tá bom? Até já!